Meu Santo Antônio Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Meu Santo Antônio vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Olha o tempo, está iluminado Está todo enfeitado para a festa começar O meu São Jorge com a espada brilhar Ai meu Deus, dessa maneira como é que eu vou ficar? O meu São Jorge com a espada brilhar Ai meu Deus, dessa maneira como é que eu vou ficar? Meu Santo Antônio vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Meu Santo Antônio vou fazer uma promessa Pra São João e pra São Pedro me ajudar Soltar balão, pular fogueira a noite inteira Com meu amor até o dia clarear Olha o tempo, está iluminado Está todo enfeitado